Olá, meus queridos, meus queridos amores. Como é que estão? Tá tudo certinho com vocês? Hoje estou super feliz. Nós temos a nossa companheira de sempre, né? A própria Cris, que tá ali do lado. Dá oi pra eles, Cris. Bom dia pra vocês. Boa tarde, boa noite. Seja uma hora que vocês estejam assistindo essa aula. Bom, como vocês sabem, eu sou Rosa Ebonha, sou a Cris, eu sou professora de Geografia, trabalho com vocês, ensinando as disciplinas, no caso, nós estudamos. E hoje nós temos mais uma aulinha maravilhosa aqui no canal, que é a aula Cato. O que será que a gente tem nessa aula de hoje? Nós já falamos de educação, já falamos de clima, já falamos de mapa, já falamos de um monte de coisa. O que será que tem de legal pra hoje? Vamos dar uma olhadinha? Bom, então o tema de hoje, eu já coloquei aqui, né? Esse, o meu avatarzinho aqui com o Cato, já pra chamar a atenção pra vocês, né? Que tem alguma coisa a ver com a natureza, né? Então, o tema da aula de hoje, a gente vai falar sobre os climas do Brasil. E esse mapa lindo e maravilhoso, vocês sabem, né? Que nós, professores de Geografia, nós amamos o mapa, né? Então, não podia deixar de faltar. E, como vocês sabem, falar sobre os climas do Brasil é uma maravilha, é um espetáculo, porque aí a gente lembra, né? Daquela musiquinha, né? Mora num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Então, a gente tem aqui algumas imagens, né? Da natureza, né? Do Brasil, aqui com as áreas de floresta, né? A floresta amazônica, as paisagens, né? Que a gente tem na Caatinga, né? Representando ali o clima semiárido. Essas belezas naturais, né? Que nós temos, né? Muita praia, temos um litoral enorme, né? Olha o tamanho de um litoral, né? Então, na realidade, você tem 8 mil, né? Quilômetros de litoral, haja litoral, haja praia, muita coisa boa. Aí, eu fui numa linha quentinha, todo feriadinho sempre dá uma praia, né? A gente tem as áreas, né? Que a gente tem os mares de novo, né? Com várias serras, dando aquelas paisagens maravilhosas pra quem gosta de acampar, pra quem gosta de fazer uma trilha. E a gente tem também, né? As áreas de usuários, aquela partidinha ali, né? Que você tem rio, encontrando o mar. Então, a gente tem de tudo, né? Com relação a esses climas. Aí, a gente informa diversas paisagens no território brasileiro. E esse será, né? O nosso clima de hoje. Espero que o clima é o nosso tema de hoje. Espero que vocês gostem, né? O nosso tema de hoje. Espero que vocês gostem, né? Porque a gente tá sempre, né? Falando sobre ele mesmo. O dia inteiro, né? O dia inteiro, a gente fala que calor, a água fria, a gente não se refere ao clima. E é o tema de hoje. Seja bem-vindo para a nossa aula. Vamos lá? Bom, não dá pra falar de clima sem localizar antes, né? O território brasileiro. A gente tem que entender primeiro onde é que o território brasileiro está. Isso, nós já falamos em outra aula. Eu não vou me estender muito, porque vocês podem encontrar lá na aula do canal e assistir essa aula aí, né? Então, na realidade, só pra gente ter, né? Aquela revisãozinha básica, relembrar do assunto. Então, quanto às zonas térmicas, vocês sabem que nós temos, né? A parte do planeta, essa vermelhinha aqui, que a gente chama de zona tropical, que ela é limitada, né? Entre o trópico de Câncer ao norte e o trópico de Capricórnio ao sul. Mas nós temos outras áreas, com a zona temperada norte, a zona temperada sul, que ela vai do trópico de Câncer ao ciclo polar ártico. E a zona temperada sul vai do trópico de Capricórnio ao ciclo polar ártico. Já as zonas polares, como o próprio nome já está dizendo, né? Ela vai compor as zonas dos polos. Então, a gente tem a glacial ártica, que é a zona polar norte, e a zona polar sul, né? Que é a zona glacial antártica, acima, né? Dos 60 e 60 graus, né? De latitude, que nós também já falamos, né? Por causa da questão, né? Das latitudes, das longitudes. Mas, para falar do clima do Brasil, nós nos apegamos nessas latitudes aqui. A primeira latitude importante para situar a gente é a linha do Equador, que é a latitude, né? Zero, né? Então, aqui a gente tem que o barco zero, onde tudo vai começar a divisão entre a zona norte e a zona sul. Mas, aqui a gente tem zero grau aqui, né? Então, se está na linha do Equador, eu sei que é uma região quente, porque tem muita sequência de sol aqui. E outra latitude importante para localizar, né? Essa questão dos climas no Brasil é o Trópico de Capricórnio, que a gente tem aqui a maior parte do território brasileiro dentro da zona tropical. Lembra da musiquinha? Moro num país tropical. Aí, o que acontece? Abaixo do Trópico de Capricórnio, eu já entrei em outra zona, que é a zona temperada sul, que vai dar aquela ideia, né? De subtrópico. Então, você vai perceber que aqui é uma área de uma sub-tropical. Por quê? Porque está abaixo dos trópicos, né? Só lembrando desse lado português, sub-abaixo. Então, a gente tem sub-tropical aqui. E está na zona temperada sul. Relegrado? Tudo direitinho? Então, vamos lá. Bom, os tipos de climas no Brasil, né? Aqui tem, né? Um mapa mentalzinho, que foi retirado do Brasil, na escola, como vocês podem perceber. E ele está aqui mostrando, né? Os tipos climáticos do Brasil. Dentro desses climas, né? Dentro dos climas, vamos dizer assim, que a gente tem no território brasileiro, nós temos dois, praticamente, que é o clima tropical e o clima subtropical. Ah, mas, Prô, por que tem esse monte de nome aí, se a senhora disseram com dois? Por quê? Porque o clima tropical, ele vai se dividir de acordo com o local onde ele está, né? Então, por exemplo, aqui a gente, logo de destaque, a gente percebe o equatorial, né? A gente tem aqui o clima tropical equatorial. E aí, para lembrar, como é que são as características do clima tropical equatorial? Aí, eu já sei que nessa área aqui, eu tenho uma grande floresta, não é isso? Que é a floresta amazônica. Então, essa floresta amazônica aqui vai dar algumas características boas, né? Para esse clima. Ou seja, eu já falei em outra aula também, que a vegetação mantém o equilíbrio ali, né? Da umidade, da temperatura. Então, a gente vai ter aqui uma região quinte, porque como o próprio nome equatorial, a gente está dizendo, é um clima que está próximo da linha do Equador. E aí, o que que acontece? A linha do Equador, eu sei que é quente, aqui também eu vou ter o tempo todo, as temperaturas elevadas. Eu não vou ter nenhum momento aqui que eu vá dizer que vai ter aquele brilho extremo, como a gente observa em outros cantos do planeta, como a gente já viu na aula dos climas mundiais. Então, o que que eu tenho? Soltação das massas de ar equatorial, ou seja, da fronça, né? Continental, porque essa parte aqui, né? Ela faz parte do restante, né? Do continente da América do Sul. Então, eu tenho aqui uma área, né? De estabilidade, sempre vou manter as altas temperaturas. Como eu tenho as florestas lá, eu vou transpirando o tempo todo. Mas tem a característica também de um clima úmido. E eu também tenho a presença aqui do Oceano Atlântico, que ajuda mais ainda a dar aquela, aquela umidade a esse espaço. Aí, continuando, soltação das massas de ar equatorial, equatorial continental. E a gente tem o equatorial atlântica. Então, são massas de ar, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que o próprio Daniel vai estar dizendo, né? Massas de tempo e tal. Que traz essa característica aqui de calor, de umidade, né? Do Oceano Atlântico, do próprio, né? Sim, do continente da floresta. E esse canto aqui, ele ainda é mais úmido, mais quente, até comparado com a outra parte. Então, a gente tem chuvas durante o tempo todo, além das temperaturas elevadas, menos elevadas, e reduzida a amplitude térmica. Amplitude térmica, vamos dizer que isso é a diferença, muito simples, não precisa de sofrer, é a diferença entre as temperaturas mais altas e mais baixas durante o dia. Você já observado no noticiário, né? Quando fala das temperaturas, ele diz a temperatura máxima e a temperatura mínima. Isso é a amplitude térmica. Então, não vai ter muita variação, por conta de que a floresta vai manter esse clima e sempre agravado, vazio. Então, as temperaturas, se você for 22, 25 graus, sempre variando, né? Nessa faixa aí, 27, vai depender da estação do ano, que vocês sabem também, que vai depender da estação do ano, a gente tem, né? As temperaturas são um pouco mais elevadas ou um pouco mais baixas. Mas frio mesmo, você não vai encontrar aí. Bom, mas aí tem uma característica, quando a gente fala dessas temperaturas, que a prova ainda não falou pra vocês, mas que eu vou dizer agora. Então, toda vez que a gente fala de linda tropical, a gente tá falando de duas estações definidas, né? Normalmente, essas duas estações vão seca e a outra subota, né? E aí, a gente vai observar que mesmo, nas estações mais secas, você não vai perceber uma temperatura que vai se destacar muito. Elas vão se manter sempre às médias elevadas, independente de qual período esteja. E a gente vai avaliar mesmo a quantidade de chuva que vai ter aí. Outra característica aqui também, né? Do nosso clima é o clima tropical, porque o último é o clima aqui, que é apresentado aqui, né? Na cor vermelha. Então, o clima, na realidade, ele é que vai dar o nome, né? Do clima do Brasil, do clima tropical. Mais uma vez falando, né? Duas estações definidas, não só aquelas estações todas que a gente estuda lá em frente, né? Mavera, verão, inverno, outono, não só assim. A gente tem elas no calendário, mas no mapa e no ambiente, a gente vai ter mesmo as duas estações, uma seca e outra churrosa. Então, o clima do Brasil central, né? Que vai pegar principalmente a negra, a negra aqui, opa, pronto. Vai pegar principalmente aqui a região centro-oeste do país. Vai pegar aqui um pedaço da região norte, também um pedaço da região nordeste. Então, o clima do Brasil central, as temperaturas elevadas, com amplitude térmica. Olha o que a gente vai observar aí, ó. 5, 7 graus, a diferença entre a máxima e a mínima. Não é que seja 5 graus, 7 graus, não, gente. É a amplitude térmica, né? Você vai ter uma diferença de 5 graus ou até mesmo 7 graus entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Como eu falei, a gente tem uma estação seca e outra bem churrosa. Inclusive, nessa estação churrosa é aquela que a gente vai observar, né? A gente vai observar as provoadas. Aquela aqui, né? A gente fica até, às vezes, com um pouquinho de medinho, assim, mas nada que possa se preocupar muito se você tomar as devidas providências e precauções, né? Como não ficar em local aberto, embaixo de árvore, quando tiver, né? Renavejando. A estação churrosa ocorre no verão e a seca no verão. E isso a gente observa muito, né? Até também pelos problemas que ocorrem a partir disso aí, né? No verão, sempre tem as enchentes, todos os alunos, né? Tem a calarra, todos esses problemas que a gente observa nos noticiários. Por quê? Porque chove muito no período do verão. E essa é a característica de ter somente esses dois momentos aí, né? Verão, presente chuvoso, inverno sim. Ou seja, é aquela chuvinha que fica o dia inteiro, bem pouquinho, o vento, né? É, assim, um pouco mais suave, não é aquele vento, né? É forte, assim. Então, você percebe até baixar um pouco as temperaturas. Mas, ainda assim, se é aquele frio, ainda não é, né? Porque aqui no Brasil tem uma coisa maravilhosa. Se é verão, a gente vai pra praia. Se é inverno, a gente também vai pra praia. Se é primavera, a gente vai pra praia. Se é outono, a gente vai pra praia. Porque as temperaturas são sempre maravilhosas. E sempre dá pra ter uma praia de uma por conta de que a gente tem as temperaturas sempre elevadas. Outra característica também do clima, né? Outra subdivisão do clima tropical é o semiárido. Isso a gente conhece muito porque é da nossa região nordeste, né? E aqui próximo da gente, a gente, né? Até na nossa cidade, a gente observa muitas características desse clima. A gente percebe tanto na vegetação quanto nas medias térmicas diárias, né? Então, ocorre no interior do nordeste, né? E você vai perceber que ele vai constituir aquela parte do polígono das secas. É aquele lugar onde tem uma escassez de água maior, né? Ele leva até seis, sete meses. Se for período de seca, pode até... De seca extrema pode até aumentar esse período sem sofrer. Ou sofrer uma quantidade bastante sepiente, né? Que não dá pra fazer muita coisa com isso. Então, como o próprio nome já tá dizendo, ele é um clima semiárido. Ele não é totalmente árido como os climas de deserto. Mas a gente tem características severas de escassez de água. Por isso que a gente chama ele de semiárido. Tropical semiárido. Perceba, já estudamos o tropical equatorial, o tropical típico, né? E o tropical semiárido. Que é essa parte todinha que vem da parte da zona tropical. Então, continuando, as temperaturas médias elevadas. A gente chega fácil, né? Aqui aos 40 graus, né? Aqui, principalmente na região do Ras da Catarina. Que é bem, bem seco mesmo aí, né? Nessa região. Então, a gente tem chuvas escassas e mal distribuídas. Ou seja, não chove, né? Em todos os locais. Tem tantos que chove mais, tantos que chove menos, né? Há períodos de influência pela massa polar atlântica. Que provoca chuvas. E essas chuvas, às vezes, como vê, elas são bastante correnciais. E aí, já cria outros problemas, né? Nessa região. Que é exatamente a questão da água de chuvas. Outro clima tropical. Veja como tudo é sugestivo. O equatorial está próximo da linha do Equador. O tropical típico é o que vai dar a característica do nome do nosso país. E vai pegar boa parte do nosso país. O tropical semiárido. Já está dizendo, é meio árido, né? O tropical de altitude. Onde é que é que eu vou encontrar ele com a Rosinha? Nas áreas mais altas. Seja o que é. Nessa parte de altitude. Então, vai pegar esse alinhamento aqui, né? De serras que a gente tem. Principalmente na região sudeste. Ali, quando vai pegar a terra do mar, a terra da montiqueira. E aí, o que acontece? Se encontra-se em região acima dos 800 metros, né? Do planalto atlântico sudeste. Então, vai ser todo esse complexo aqui, né? Que a gente vai observar. E, como está na região sudeste, olha como tudo é sugestivo. Está próximo do atlântico e da região sudeste. Como é o nome do planalto? Atlântico sudeste. E a gente tem uma série de serras aqui, né? Só graçando a massa de ar tropical atlântica. Ou seja, os ventos que se formam aqui, né? No oceano atlântico. E vai chamar essas chuvas aqui, né? Para esse espaço. A gente vai ter também nessa região aqui. Algum exemplo de chuva na grávida. Que é quando aquela chuva não se choca com relevo. E ela acaba nesse... Ela se choca com relevo. E acaba, né? Desaguando antes aqui. Para poder adentrar. Por isso, a gente vai ter até aqui uma região mais seca. Quem já foi em Brasília e tudo aqui nessa região. Percebe que às vezes as pessoas até sangram pelo nariz. E aquela baixa umidade relativa do ar. Mas aqui nessa região você não vai ter isso. Você vai aqui encontrar até um pouquinho mais friozinho. Porque tem uma outra característica aí. Quando eu vou subindo no relevo. O que é que acontece com a temperatura? Ela vai baixando. Vai ficando mais frio. Então, é uma característica aqui dessa região. Só que a cidade da Mata de Água fica na Atlântica. Que vem em sua direção. E que provoca chuvas no verão. Principalmente as chuvas anagraficas. Não vai acontecer. Temperaturas amenas. E amplitude térmica. E fica entre os variantes do 8, 22 graus aí. Porque vai ter período. Porque a gente vai ter a temperatura bem baixa mesmo. E ocorre geadas no inverno. Chega bem próximozinho mesmo. Gente, 0 grau. Então, é bem frio mesmo. A gente, você vai perceber aí. O que está aparecendo nisso. É a condição geográfica de uma área de altitude. Aí, por fim, a gente tem o tropical atlântico. Ah, mas o Atlântico, onde é que ele vai se localizar? Na linha próxima do Atlântico. Então, ó, fácilzinho, nome sugestivo. Basta falar o nome. Eu já tenho uma ideia de mais ou menos onde é que ele fica. E aí, consequentemente, eu já sei aqui, ó. Ele está representado aqui na sua azul, no mapa. E automaticamente ele vai sofrer influência do oceano Atlântico. Então, o próprio hênico é a faixa litorânea. Aquela que eu digo para vocês que não importa a estação do ano. Tem que dar uma praiazinha, né? Uns dias mais friozinhos, outros dias mais quente. Mas, em compensação, nada que você não possa tomar. Seu bom, que o inverno vai de nada, né? Então, sofre a ação da massa tropical atlântica, que provoca chuvas intensas. As temperaturas variam entre 18 a 26 graus. Então, perceba que não são temperaturas muito baixas. As temperaturas extremas. Até o inverno. Ainda é o inverno que você vai chuvar e já está bom demais ali. Não precisa colocar cachecose. Então, a maior concentração de chuvas no inverno. Então, a gente percebe que tem mais chuvas no período do inverno. E, às vezes, até acaba trofejando. Como passou no jornal. Quem assistiu o jornal de ontem viu que teve relâmpago e trovoada. Então, a gente percebe que é um pouquinho diferente daqui, que a gente tem mais no período de dezembro, de janeiro. E aí, a gente já está em chuva. Aí, ficou essa partezinha aqui no final. Essa partezinha aqui no final é a subtropical. Como eu já falei que os nomes são sugestivos, já dá ideia para vocês de como eles são. Então, sub é abaixo. Abaixo do trópico. Qual trópico? O trópico de capricórnio. Então, se ele está abaixo do trópico, ele está na zona temperada. Aí, já entra a característica, né? Aquelas características sauronais. Quando chega no período do verão, as características do verão. O período do inverno, características do inverno, né? Como do trigo. O período da primavera, lá tem as flores. O período do outono, onde as folhas se caem, né? Lembra daquela música de Sandy e Júnior? Então, influenciada pela massa polar atlântica. Hoje, a plataforma da aula, lembra de música, né? Influenciada pela massa polar atlântica. E aqui, a gente já tem uma característica diferente. A massa polar, ou seja, que vem dos óleos. Então, o que ela está trazendo para aqui? Uma massa de ar fria. Então, a temperatura aqui, a tendência é que seja frio mesmo, né? A depender lá da região, né? Onde a gente está. Então, você vai perceber que tem isso. Então, influenciada pela massa polar atlântica. Temperaturas médias anuais, 18 graus. Média. Isso ainda tem períodos que é bem menos. Tem períodos, a depender se você estiver aqui, né? Na parte sul. E você vai chegar bem perto de zero grau, viu? Em amplitude térmica elevada. Ou seja, se a temperatura média é 18, vai ter período que a gente vai chegar, né? Por perto de zero grau, um grau, dois graus, positivos ainda, viu gente? Aí, o que que acontece? Tem uma amplitude térmica enorme, de quase 16 graus de diferença entre um ao outro. Então, as chuvas não são intensas. A gente vai ter IGA, vai ter outros fenômenos naturais que vão ocorrer aqui, nessa região. Então, que a gente também só vai encontrar aí. Aqui é aquele lugar onde o Jornal Nacional, quando chega no período do inverno, adora mostrar as corpinhas congeladas no varal, o espelho d'água ali congelado. Por quê? Porque tem essas características aí. É o local mais frio do nosso país. E é o local onde a gente pode, a dependência, se o inverno for bastante doroso, veneno. Então, a gente pode dizer que o nosso país é realmente abençoado por Deus. tem a paisagem belíssima, com climas quentes, climas, meio frio e climas frios. Então, a gente, dentro do nosso país, pode conhecer todos esses locais, todos esses ambientes e experimentar cada um desse climazinho aí, baixo que você queira viajar. Bom, essas, vamos dizer, são as características principais do clima do Brasil. É claro que você pode dar uma linda aí, estudar outras coisas, que eu tive de lixão. Bom, mas aí, toda vez, o tempo todo que eu falei dos climas, eu falei pra vocês, né, alguma coisa referente à água. Então, eu trouxe aqui uma série de gráficos, os nomes desses gráficos, né, ele recebeu o nome de climograma. Ele traz duas características importantes. Ele traz características de um lado, né, da quantidade de chuvas, que tá aqui representado, né, pelas barrinhas, pelas colunas, pelas colunas, né, na cor azul. E tem essa linha aqui, né, vermelhinha, que tá representando as temperaturas. Então, aí eu tenho, né, uma linha aqui representando as temperaturas de um lado, e tem aqui outro que vai representando a quantidade de chuva. Então, percebo que isso se mantém, ó, a linha vermelha, temperatura, as colunas azuis, na cidade de água, né, e todos os gráficos seguem a mesma dinâmica. Aí, quando eu olho aqui a região norte, né, que eu tenho aqui esse clima equatorial, como eu já falei pra vocês, né, da linha do Equador, eu percebo que eu tenho chuva o ano todo, embora eu tenha um período que tenha um pouquinho de estiagem. Por isso que eu falei pra vocês que o clima tropical, ele tem, né, duas estações bem inapelidas. Eu percebo que todas as áreas, né, referente ao tropical, eu tô sempre num período que chove, né, que começa aqui, né, no mês de setembro, e que vai até o mês de março, né, que a gente não tem essa quebrada, aí, isso, o mês, o final, não. A gente só tem calendário mesmo por conta da condição humana, e na natureza não é assim, todo mundo sabe, né. Até essas linhas que a gente tá vendo aqui, também não é, é, na natureza não existe essa linha. Aqui existe, nesse espaço da linha, uma zona de transição, onde eu passo de um mais úmido pra mais cerca, de um mais úmido pra mais úmido. A gente bota essa linha só pra delimitar, mas, já falei em outros momentos, pra vocês, que essa linha é somente mesmo para espiritual, e não que existe essa linha, né, na natureza. Então, olha aqui, o clima tropical, duas estações, eu tenho uma seca e outra chuvosa. Eu tenho uma estação seca e outra chuvosa. Uma seca e outra chuvosa. Olha como vai, ó. Aqui eu tenho uma seca e outra chuvosa. Eu tenho uma seca e outra chuvosa. Percebeu como isso é regular no clima tropical? Mas aí, quando eu chego no clima subtropical, eu tenho uma regularidade das chuvas, né. Elas estão bem definidas o ano todo. O ano todo chove, não tem aquele período de escassez, né. Como a gente vai, ó, observar aqui, ó. Quase que escassez de água aqui, né. Que é o que a gente vai encontrar no semiárido, né. Então, aí o que que acontece? Nós já observamos as características com relação à quantidade de chuva. Bora ver agora as temperaturas. Ah, mas se eu tenho muita chuva, tenho muita vegetação, estou próximo da linha do Equador, as temperaturas, olha, se mantêm elevadas o ano todo, que foi como eu disse pra vocês. Então, não tem aquele período frio, extremo. Nem frio, mais ou menos. As temperaturas você sempre tem que estar aqui. Eu já observo aqui que tem uma queda um pouco, né, nas temperaturas quando chega o período seco. Mas, ainda assim, são temperaturas elevadas, por conta do clima tropical. A mesma coisa, ó. Cai um pouco aqui a temperatura, mas é pouca coisa. Não, você não vai observar aquele frio. Aí, aqui, também, do mesmo jeito, ó. Começa a cair, mas aqui sobe. Aqui que se mantém mesmo, né, a regularidade. Esse aqui é do recinto, né, gente. E aí, o que que você vai observar também aqui do Ceará, né, que você vê o que chegar no Rio, né, aqui do Ceará. Olha as temperaturas que mantém também estável o ano todo. Por isso que eu disse, mesmo estando no inverno, mesmo estando no verão, na primavera, sempre vai dar uma praia. E aí, você já se recorda praia, temperatura na região é raga. Então, eu tenho calor aí na região. Mesmo que chove um pouco, eu vou manter a temperatura ali, com a média, né. Então, percebam, aqui, sempre, quantidade de chuva. Aqui, se você já se chupa, mais a temperatura, a média. Não importa com a região. Mas aqui, ó, quando chega no período do inverno, ó, como tem uma queda, né, nas médias da temperatura. É bom sempre chamar atenção que média é média. A gente faz aquela pontinha entre o valor mais alto e o valor mais baixo. E aí, a gente chega num patamar equilibrado, que é o que a gente chama, né, de temperatura média. Bom, falando isso aqui, aí eu só preciso prestar atenção em quando é que essas coisas ocorrem. Mas, na realidade, é sempre um equilíbrio quando se fala, né, do período do clima, né, tropical e o clima sub-tropical. E o tropical se divide em todos esses outros e o sub-tropical, você vai ver aqui, essa característica que a gente tem no praia. Bom, aqui eu só vou dar mesmo, né, são amostradas já pra vocês, e é como se vocês ingostiam, porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso, porque eu falei muito das massas de ar. E aí a gente tem, né, a massa de ar que vem no caso da gente, né, só pra vocês entenderem, que eu não quero muito chamar atenção sobre isso, o M é sempre de massa, né, essa legra maior aqui é de onde, né, não sei o que vai ter aí, então, na realidade, como eu tô na região do Equador, é massa equatorial, e o oceano é atlântico, aqui é a legra A. Mas a Equatorial Atlântica, que vai estar influenciando aqui, essa região e jogando, né, parte da comunidade aqui para a região norte do país, e o campo aqui do meio norte, que pega um pedaço do Nordeste, um pedaço da região norte, né. A Equatorial, se ele tá no centro do continente, que no caso também é o centro, né, da região norte, daquele território brasileiro, massa equatorial continental, tá no meio, né, da América do Si, né. Aqui a massa tropical, né, que aí ele já vem, né, já só que você influencia, né, da questão tropical, por causa dos trópicos, e continental, porque ele tá aqui, né, dessa região aqui, soprando para o, a região centro-oeste do Brasil. A polar, com o próprio nome da base denominária dos polos, e pegando o Oceano Atlântico. E a tropical atlântica, que joga aqui, né, para aquele que, lembra do, do ático, do tropical atitude, ele que vai provocar boa parte das chuvas no Eurográfico. A gente tem aqui também, né, as chuvas oorográficas, porque a gente tem aqui o Planalto, no Nordeste, e de qualquer forma, você vai perceber que essas massas de ar, elas sopram no período do verão, que a, já tava até esquecendo, no período do verão, ela sopra, né, nessa direção aí. Perceba que a arte, o danço das cadeiras, ela muda de posição quando chega no período do inverno, que é a massa equatorial atlântica, que já começa, né, a jogar aqui nessa região, não tem uma variação muito grande, mas ela não sobe tanto, ó, perceba que ela já não tem, aqui tem um tiracinho mais forte, mas aqui no período do inverno, ela não tem tanta força assim, né, olha as linhas, como elas ficaram bem mais finas, aí tem a massa polar, que fica, mas ela aqui consegue atingir um espaço maior, né, então leva mais frio para o Brasil, ó, como ela leva frio, né, para todas as regiões aí. Mas a gente sabe que mesmo o frio, a temperatura ainda tá, né, boa também. E a massa tropical atlântica, ela, né, enfraquece um pouco, porque ela cede espaço para essa massa polar. Veja como a natureza sabe, como ela vai interferindo nas coisas, por isso o homem não consegue interferir tanto, porque senão quando chega esse período aqui, né, infelizmente vai provocar ou escassez de água ou inovação cheia de água, né. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, bons estudos, qualquer coisa reviva lá, meia aula, e um excelente dia para vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.